Yujitador e Ryoma e Sukuna, um garoto e um rei, ambos no começo de Jutsu Kaisen, condenaram um ao outro. O Itadori tendo que assistir o inferno que Sukuna causava quando estava em seu domínio, enquanto Sukuna era fadado a ficar preso dentro de alguém que ele não considerava nada, com ambos sendo incapazes de tolerar um ao outro. Seja em atitudes, valores e principalmente objetivos, um querendo ser um herói altruísta, e o outro um rei maligno e absoluto. Mas e se as coisas não fossem bem assim? E se os dois cooperassem? Bom, nesse vídeo eu vos apresento o Itadori Sukuna Cooperação. Para que esse se possa acontecer, precisamos achar um momento na história em que essa trégua barra cooperação poderia acabar ocorrendo, sem que a essência dos dois personagens fossem perdidas. Com o Sukuna, ainda custando ser aquele mesmo ser maligno e impiedoso, um verdadeiro rei das maldições. E Itadori, um garoto que ia salvar o maior número de pessoas possíveis, para morrer com os rostos importantes ao seu lado, dando uma morte digna a quem lhe puder. E o melhor momento para fazermos essa alteração é quando o Itadori tem seu coração destruído por Sukuna, lá no arco do reformatório. Aquele é o momento ideal, já que acontece um pacto entre os dois. Então é aqui que o nosso ICI vai acabar começando. Nesse momento que eu digo, é quando os dois tem um pequeno diálogo, no qual Sukuna diz que pode fazer um pacto com o garoto em troca de sua vida. Na obra original, Itadori simplesmente não dá ouvidos ao que o Sukuna quer falar, e acaba por cair um pacto vinculativo extremamente desfavorável para si. Mas aqui nesse vídeo, esse pacto barra contrato com o Sukuna que Itadori fez, vai ser feito de forma muito mais cautelosa. Ele vai dar ouvidos ao Sukuna e vai entender qual é o princípio de um pacto vinculativo. E assim os dois vão firmar contrato. Então, é aqui que vai começar o nosso ICI. Itadori acaba de assumir seu corpo. Mesmo sabendo que fazer isso, iria acabar o matando. Mas mesmo assim, ele não podia deixar seu amigo ser morto por Ryomi Sukuna. Então ele cai no chão, já sem vida. E sua consciência parece um lugar estranho. E nesse lugar estava ninguém mais, ninguém menos que Sukuna, que acaba por revelá-lo que aquele ali era o pós-morte. Ou melhor, o seu domínio. E que ele ainda poderia voltar à vida, se claro, fizesse um acordo com ele. O Rei das Maldições explica como funciona um pacto vinculativo. E diz que se caso as duas partes quebrassem o acordo, a alma sofreria consequências sérias. Itadori para e escuta aquilo com atenção. E ao mesmo tempo, ele começa a pensar em como ele poderia voltar à vida sem dar liberdade para que Sukuna fizesse grandes estragos. Ele reflete um pouco e lembra de umas coisas que o Rei disse, óbvio, quando ele tinha assumido pela primeira vez. Abre aspas. Você é o primeiro que eu matarei assim que recuperava o poder total. Frase dita por Sukuna e para Satoru Gojo. E Yuji também se lembra que seu sensei o assegurou que venceria a reuma em Sukuna, mesmo se esse estivesse 100% e fora de controle. Então, pensando nisso e acreditando em Gojo, Yuji Tadori faz a seguinte proposta ao Rei das Maldições. Você é o Rei, correto? Aquele chamado Rei das Maldições? E quer pegar sua posição de mais forte, não é mesmo? Então eu tenho a seguinte proposta para você. Você vai recuperar comigo em momentos de necessidade, enquanto vamos juntos recuperar todos os seus dedos e o seu poder. E assim que você conseguir o seu poder total, você pode tomar conta completa do meu corpo e enfrentar o Gojo sensei. No caso de você ganhar dele, você pode fazer o que quiser e eu nunca mais vou assumir. Mas caso você perca, você vai ser suprimido novamente e não deixarei mais você voltar. E aí, Reizinho? Você se garante contra o Gojo com sua força total? Óbvio, já que além dele, ninguém mais poderia te dar um desafio à altura, correto? Sukuna então observando o garoto dar um sorriso. Seu pirrala idiota, você acha mesmo que no máximo daquele moleque, ele me venceria? Bom, você não disse nada sobre o tempo sobre arrumar meus dedos. Eu só aceitarei se a restauração do meu poder for uma prioridade máxima e nenhum outro objetivo ficará acima disso. E Tador então alcançou seu objetivo e responde da seguinte forma. Tudo bem, mas se caso você consumir vários dedos e você assumir o controle, você não poderá causar nenhum dano a nada ou ninguém. Sukuna finaliza dizendo, ok esse moleque, acordo feito. E Tadori fecha seus olhos e acorda já em uma sala estranha, que parecia ser um ambiente hospitalar e percebe a presença de três pessoas ali e que ele estava prestes a sofrer uma autópsia. Ele cumprimenta seu sensei Gojo e fica muito feliz ao revê-lo. Tadori, por outro lado, já o interrompe dizendo que precisava contar algo a ele. Dessa vez o pacto é lembrado e o explica do trato que ele fez com Ryomi Sukuna, afirmando que eles deveriam coletar os dedos rapidamente para que assim o próprio Gojo o subjogasse e fosse contido assim por definitivo por toda a história. Gojo diz que irá entregar todos os dedos que conseguir ao Yuji, mas questiona sobre as possibilidades de Sukuna assumir seu corpo. E aqui Yuji afirma que nesse caso ele não vai ferir ninguém ou nada, pois ele estabeleceu essa condição no pacto manipulativo. E com tudo isso esclarecido, eles dois se despedem. Já nos eventos que envolvem Junpei, tudo aconteceria normalmente, pelo menos até o momento em que Mahito transmutasse aquela criança, bem na frente de Tadori. A partir daqui, a história seria um pouquinho diferente da linha original. No momento em que Yuji fosse preso por Mahito, ele trocaria com Sukuna, o pedindo para eliminar Mahito e curar Junpei, na qual o Rei tiraria sarro da situação de Yuji por depender dele para tudo, e zombaria da situação de Junpei, antes que de fato curasse com a energia reversa e seu conhecimento da alma. Provavelmente para Sukuna, isso não seria um problema tão grande reverter o estágio de Junpei. E logo após fazer isso, se voltaria para Mahito, uma maldição que no início o Rei acabaria gostando, já que, para combater tudo, ele ridicularizou o moleque. Mas que em pouco tempo de interação, Sukuna perceberia a arrogância daquela jovem maldição, e acabaria perdendo interesse por ele, apenas partindo para eliminá-lo, que com seus cortes padrões de desmantelar, não teria qualquer dificuldade. E óbvio, se não matasse Mahito de cara, a expansão de domínio em um santuário malevolente seria necessário, e com certeza Mahito acabaria morrendo. Assim, finalizando a luta, e afirmando o quão patético e fraco é Itadori novamente, por não conseguir resolver nada sozinho, assumindo que o garoto usaria ele dessa forma, na qual Yuji engole essas palavras dolorosamente. Afinal, era verdade? Já no arco do intercâmbio, até a luta contra a Oi todo, nada, nada aconteceu no anime e no mangá mudaria, seria exatamente igual. As coisas só ficariam diferentes, a partir da chegada de Hanami dentro da Koshina. Aqui, as coisas ficariam mais... macabras. No momento em que Yuji notasse a presença da maldição de grau especial, que não deveria estar ali, ele todo correria ao local, e Itadori já iria avisando Sukuna para ele se preparar para ajudá-lo. O rei, óbvio, não gosta da ideia inicialmente, por se tratar de uma malção, entre aspas, fraca, mas como havia um contrato, ele teria que fazer. Então ele diz para o moleque que vai cuidar da situação, e pede para assumir o controle do corpo, e Itadori assim o faz, já que Sukuna, nesse momento, não ofereceria perigo para si ou para seus amigos. Assim, Sukuna assume o corpo, e já diz para todos sumir dali e não atrapalhar. Todo, obviamente com medo, sentindo a presença do rei, recua com receio do que aconteceria, ao mesmo tempo, Ingui ficaria preocupado com Yuji, o seu novo best of friend, e a partir daqui, Sukuna vai até Hanami. A maldição se intimidaria com a presença do rei, hesitaria em atacá-lo por um momento, mas Sukuna, apontando seu dedinho, e fazendo um sinal, já mandaria ela partir para cima. E assim, Hanami faria seu primeiro movimento, invocando uma grande quantidade de plantas, para cercar e esmagar em Yuhei, que simplesmente não deu outra, partiu todas sem sequer encostar nelas. E nesse momento, partiu para cima de Hanami, pretender uma pequena diversão, assim como ele fez com o jogo originalmente da Shibuya. Hanami seria arremessada várias vezes contra várias árvores, e também construções de toda a região, sendo levada até uma área mais isolada, na qual Sukuna decide parar a brincadeira, e expandir esse santuário. Em um alcance curto, para não atingir ninguém além da maldição, Hanami seria exorcizada, reduzida a vários pedaços, sem qualquer chance de resistência. O rei, afirma que conseguiu se divertir um pouquinho, mas que ainda nem de perto queria ter lidado com aquele ser tão fraco. Então ele dá o controle de volta a Itadori, que fica em choque, com a brutalidade do rei dos maldições ao eliminar aquela maldição. E após a eliminação de Hanami, a barreira que impedia a Gojo de entrar, acabaria caindo. Itadori e seu sensei, se encontrariam novamente, no qual ele contaria a Gojo, como foi a luta contra a maldição de grau especial, falando sobre o poder de Homen Sukuna, e sobre o santuário malevolente. Coisas que Satoru Gojo, ouviria de certo modo empolgado, esperando para a hora que fosse enfrentar aquele mesmo Ryoma em Sukuna em seu máximo. E nesse momento, Sukuna aparece na bochecha de Yuji, e fala o seguinte para Gojo e Yuji, altando 17 dedos até chegar sua vez, provocando os dois para que se apressassem pela busca dos dedos. Já no arco da ponte maldiçoada, o arco que envolve a irmã do Megumi, nada seria alterado, já que naquela missão em questão, Nobara, Megumi e Yuji resolveram tranquilamente sem ajuda de ninguém. Ou seja, a interferência de Sukuna seria desnecessária, e com certeza seria a mesma resolução do arco original. Mas teria uma pequena alteração. Por tudo ocorrer normalmente, com mais dois dedos sendo recuperados, Sukuna acabaria nos comendo, e assim relembraria quantos dedos faltam. 16, 15, falta pouco. Já o incidente Halloween em Shibuya, seria totalmente diferente, já que tanto Mahito como Hanami, já não existem mais nessa nossa história. Apenas Jogo e Dagon, das maldições ambientais, sobraram para serem ousados por Kenjaku. Então vamos lá, o que aconteceria em Shibuya? Na cena onde Jogo e Hanami pressionam o Mugen de Gojo, e o mesmo esmaga Hanami contra uma parede, usando o próprio ilimitado, quem seria esmagado e exorcizado, com certeza seria o jogo, a maldição de fogo mais forte, seria morta logo de cara. E com isso, o caminho para Gojo ficaria bem mais simples, e provavelmente, conseguiria lidar com tudo sem se desgastar, pelo menos não ao ponto de ser selado. No fim, o próprio Chozo seria eliminado, e Kenjaku não daria as caras naquele momento. Com o plano inicial de Kenjaku falhando, e sendo apenas questão de tempo até que ele fosse encontrado dentro dos metrôs de Shibuya, e Tadori adentraria o subsolo, até que haveria outra luta de Gojo contra as maldições, o que resultaria na queda de Dagon. E tudo isso seria o ápice para o encontro dos dedos do Sukuna no local, encontrando mais nove dedos, que estariam com o jogo. E além desses, Gojo acharia mais um dedo com as filhas de Geto, totalizando assim, dados para Yuji 15 dedos. Com tantos dedos consumidos de uma vez, logicamente, Itadori perderia um pouco do controle do corpo. Mas com o pacto estabelecido desde o começo, estando no controle ou não, Sukuna tende a permanecer cooperando até esse poder ser restaurado. Então, até que tudo voltasse ao normal entre os dois, Sukuna daria uma volta para o Shibuya. Mas em meio a tudo isso, algo interessante poderia acabar correndo. Pois com Gojo não estando selado, e Sukuna estando com 15 dedos no controle, alguém provavelmente iria procurar esses dois. Já que nesse arco, apesar de tudo, ainda temos as presenças dos mercenários. Ou seja, Toji ainda estaria pelo metrô, reencarnado no neto da vovó Gami. Já que as cortinas em algum momento iriam acabar caindo, Toji estaria atrás de um deles, atrás de Gojo ou de Sukuna. No caso de se encontrar com o Satoru Gojo, teremos o terceiro round dos mais fortes, na qual mesmo se Toji tivesse sua arma se utilizando delas, com certeza, por não ter consciência nesse nosso novo arco, ele acabaria sendo impossibilitado de lutar com Gojo. Um modo de lidar com Gojo para Toji não seria possível. E com certeza, rapidamente, ele seria derrotado. Até muito mais rápido do que foi há 12 anos atrás, sendo morto por uma segunda vez pelo mesmo xamã. E nos últimos momentos do corpo de Toji, o corpo relembrando o que houve há 12 anos, Gojo explicaria o que ele fez em relação à última frase do mesmo Toji daquela época, contando a ele sobre o Megumi. Já se ele fosse atrás de Sukuna, teremos outros cenários para essa luta, que já foi contado lá no vídeo. E se Toji estivesse lá do certo em Shibuya? Se quiser conferir, passa lá que com certeza você não vai se arrepender. Mas, obviamente, para completar o nosso IC, com certeza, Toji seria derrotado pelo Sukuna. Independente de qualquer coisa, Toji não aguentaria o Sukuna 15 dedos sem sua consciência, e até mesmo desarmado. Ou até mesmo com alguma arma ou outra. Sukuna simplesmente seria imbatível para Toji. Seria mais ou menos o mesmo fim que Maki teve recentemente no manga de Jujutsu. E após tudo isso, todos os feiticeiros estariam dispersos por Shibuya, à procura de Kenjaku. E quem mais poderia se encontrar com ele? A não ser um dos mais fortes, Gojo ou Sukuna? Eles eventualmente acabariam abordando. E nisso, poderíamos ter um Gojo vs Kenjaku, ou um Kenjaku vs Sukuna. Onde, óbvio, se qualquer uma dessas lutas acontecessem, o resultado seria óbvio. Os mais fortes ganhariam. No caso de quem encontrar for Satoru Gojo, o Honrado se assustaria ao ver Geto novamente. Mas não demoraria muito para perceber que se tratava de um parasita, um impostor no corpo de seu amigo. E como foi descontado no mangá, os seis olhos sempre pararam e impediram os planos de Kenjaku no passado. E dessa vez não seria diferente. Kenjaku seria morto por Gojo definitivamente, sem qualquer possibilidade de possuir um novo hospedeiro. Porque dessa vez, Gojo com certeza não cometeria o mesmo erro de descarte irregular no corpo de seu amigo. Já no outro cenário, caso o Ryoma e Sukuna fossem quem encontrasse Kenjaku, teríamos aqui uma pequena alteração. Uma coisa não tão comum no mangá de Jujutsu. Vamos lá. Sukuna parece ter uma espécie de acordo com Kenjaku. Então ele não poderia enfrentá-lo diretamente. Não poderia matar aquele que, entre aspas, o transformou em um objeto amaldiçoado. Então, eu apenas devolveria o controle a Yuji, que ficaria bem confuso porque Sukuna não lutaria agora. Então Itadori, por estar no mesmo corpo que Sukuna, por entender a alma daquele xamã, entenderia o que o rei pretendia. Então estaria ali aquilo que ninguém imaginaria em seu plano. Ele tentaria lançar os cortes das técnicas de Sukuna, que os mantelar de seu clivar. E, possivelmente, tentar uma expansão de domínio, que, com certeza, seriam executadas com sucesso. Por conta de estarem no mesmo corpo e com as almas em contato constante. Há tanto tempo, que Yuji estaria afundado na energia de Ryomi Sukuna, ao ponto de nem mesmo Sukuna conseguir mais desvincular suas técnicas daquele corpo. Então os dois enfrentariam Kenjaku, que, com certeza, não conseguiria lidar com o poder de 15 dedos que estariam dentro de hoje Itadori. Lógico, nerfado, mas, ainda assim, seria o suficiente para o próprio filho matar a sua mãe. Ou seja, Itadori seria aquele responsável pela queda de Kenjaku. E sem conseguir sequer concretizar a acimação de Tenen, criar o jogo do abate, não ter Mahito, Kenjaku teria seus planos simplesmente arruinados e sua vida perdida dentro da tentativa de provocar esse incidente gigantesco no mundo de Jujutsu, com os feiticeiros tendo uma vitória esmagadora em cima das maldições. Em pouco tempo, provavelmente os últimos cinco dedos Sukuna seriam encontrados. E, contra as ordens do alto escalão, os preparativos seriam feitos, Gojo e Sukuna, que seriam enviados para o local isolado, na onde ambos se enfrentariam com tudo. Mas, dessa vez, o rei não contaria com as dez sombras, mas teria um corpo bem melhor nos quesitos de atributos físicos, e a luta seria decidida, lá nas expansões de domínio, na qual, caso Sukuna perca alguma disputa e seja pego no vazio limitado, ele seria completamente paralisado e receberia com certeza um fulgor negro ou um roxo, assim como o raio negro acabou atingindo no mangá original, sendo incapacitado por Gojo naquele momento. E se isso acontecesse em algum momento da luta, dentro da nossa linha cronológica, com certeza, Yuji recuperaria o corpo, reassumindo o rei, que a partir de agora, não poderia voltar mais. E isso também selaria o destino de Heumi Sukuna, que nunca mais apareceria na história, e tudo isso devido a um pacto conculativo, sendo para sempre aprisionado dentro de Yuji, até os últimos dias da existência do garoto. Mas caso ele não perdesse as disputas expansões, teria algum jeito Sukuna finalizar Gojo, sem o corte com o outro mundo? Afinal, aqui não teríamos uma horaga? Muito dificilmente. O máximo que ele conseguiria, seria estender a luta, e só causaria danos a Gojo, quando o mesmo estivesse dentro de sua expansão, ou sob extensão de domínio. Mas nem de perto seria um dano suficiente para finalizá-lo, e eventualmente, mesmo que não caísse no vazio limitado, Sukuna poderia chegar aos limites das expansões, e nesse momento, ficaria vulnerável. E por mais que, o Santuário Madrevolense seja o domínio exemplar, ganhar de todos o Muriokushu é muito difícil, afinal no próprio mangá, ele acabou perdendo uma vez. Então é quase certo que no corpo de Yuji, mesmo sendo mais forte fisicamente que Megumi, sem uma horaga, seria inevitável a derrota, ou incapacitação do Rei das Maldições, e Yuji poderia voltar ao controle, ou acabar morrendo ali. E se caso ele voltasse ao controle, com a maior ameaça de todo mundo do Jujutsu, tendo sido parada, e o título de mais forte sendo consagrado dessa vez, para Satoru Gojo, neste momento, tudo estaria nos conformes. Gojo cumpriria a sua promessa, Nei é o old win. E Tadori, viveria uma vida até o último momento, como um herói que conteve o maior inimigo dos feiticeiros. Várias vidas não teriam acabado, não teriam sido perdidas. Os milhares civis de Shibuya, Nanami, Nobara, Iguruma, Yuta, e Yukitsukumo, todos estariam vivos. Tantos outros também não teriam ferimentos irreversíveis, e no Maki todo, até Maki não seria queimada. E nesse mundo Jujutsu novo, os feiticeiros teriam um pouco de paz, até o fim de suas vidas. Ou enquanto o Gojo simplesmente fosse o mais forte. Agora eu quero apresentar a você, o método de retenção, de Youtubers para novos Youtubers. Esse conhecimento traz tudo o que você precisa para iniciar do zero um novo canal aqui na plataforma. Não só no YouTube, mas no TikTok, no Instagram, no Facebook, e até mesmo no Kawai. Em todas as redes sociais, o método funciona. Assim como eu e Joel, fizemos na nossa história, alcançamos números milionários, e eu convido você a aprender com o melhor. Você terá acesso a tudo, SEO, produção inteligente, desenvolvimento de conteúdos, criação de roteiros, narração, além de explorar novas formas de renda, que com certeza você terá sucesso. Podendo ganhar de mil a dez mil em um mês, dentro do seu quarto. Essa com certeza, é a oportunidade de sua vida. Não deixe passar. São 15 modos mais bônus, com mais de 25 aulas. Link logo abaixo. Para começar a ver. Música Obrigado.